Ei, você mesmo, você aí que está me assistindo, você sabia que os vídeos aqui do canal estão flopando? E uma das coisas que estão contribuindo para o flop é a falta do seu engajamento. Isso mesmo, então se você está assistindo esse vídeo, meu amor, engaja esse vídeo, porque é um trabalho para me motivar a fazer mais, senão eu vou parar, abandonar e acaba tudo logo. Então, bora compartilha, comenta que eu vou reagir aos comentários da live desse vídeo aqui do Mortuério Assistente que vai para o canal. Eu vou reagir ao vivo na minha live também, que está também flopando, acabou, porque eu estou ficando gostosa, né? E muita gente já tinha avisado, Manu, você vai ficar gostosa e vai flopar. E aí está até entendido. É só clicar no botão play. Calma, gente, eu, hein? Vou continuar o turno. Turnos concluídos, dois. Vezes possuídas, zero. Demônios banidos, dois. Corpos embalsamados, cinco. Corpos queimados, finais. Ó, eu fiz dois, né? Coisa e tem três aqui que eu posso fazer. Ui, já tem meio um susto, hein? Essa é uma típica casa de uma, de uma ploriotariada. Uma pessoa pobre. Sempre chove nesse lugar. É sempre uma desgraça. Caféses, são os caféses da Loba, que eu não pude abrir, né? Os caféses por causa do bloqueio judicial e tal. Eu esqueci como é que faz as coisas, sabia? Esqueci tudo. Epa! Não, eu tenho que abrir. Não, aqui. Opa! É, não é, mas tem nada. Ah, eita, um gostosinho. Vixe, tadinho. Ai, tadinho. Eita, ele riu. Tá rindo. É, é, é. Vamos ficar com... É? 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 Agora deu um negócio, entendeu? Sai fora. Eita! Já queimou. Opa! 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 Aqui queima. E tá queimando. Oi! Gente, ele já começa assim. Aqui está a tal marca. A gente tem que guardar essa marca aí. Vou pegar mais papelzinho aqui. Opa! Porque em breve já já vai começar a putaria. Já anota. Girar. Vamos dar uma girada. Ó, aqui já tem, hein? Ele tá cheio de coisa. Esse aqui... Eu tô achando que esse aqui pode ser o demônio. O satanás. Eita! Marca cicatriz de acne. Cicatriz de acne. Isso é horrível. Eita! Por que que desligou a luz? Satanás. Muito intrometidinho. Não é pra desligar a minha luz, não. Ombro esquerdo. Acho que foi, né? Enviar. Enviar. Tem alguém aí? Vamos lá. Vamos lá. Começar o embassamamento dele. Opa! Já foi enviar. Eu tenho que... Eu tenho que rabiscar aqui. Eu tenho que rabiscar. Olá? Olá. Rebeca? Rebeca? Opa! A mulher tá rindo. E eu também quero saber a piada pra rir também. Eu quero saber... Dessa piada aí. Menina, agora tá difícil de achar. Eu tenho certeza que ele já deve ter... Já deve ter coisado em algum lugar. Ter marcado em algum lugar. Será que tem aqui fora também? Não, aqui não, né? Esse aqui foi... Esse aqui já foi. Eita. Ó. Eita, cacete. Perter Clark. Perter Clark. Pode ser... É esse aqui. Já vou deixar aberto aqui. Porque eu acho que pode ser. Perter Clark. Jesus. Esse aqui... Saco de cremação. Perter Clark. Gente, não tá aparecendo, né? Não tá queimando. Qualquer coisa, o meu papelzinho tá ali. Ligue a bomba e deixe o corpo ser drenado. Desliga a bomba, remova as sondas e fecha a incisão. Vamos deixar, né? Tem que deixar o corpo ser drenado. Desliga a bomba, remova as sondas e fecha a incisão. Só remover, fechar, fechar, beleza. Acho que tá na hora do papelzinho, né? Entrar em cena. Novamente. Uma foto pequena. Verso. O ano da chegada da casa da morte. O nascimento de seu criador. O número completo será seis. Guardar, guardar. É, minha filha. Opa. 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 Agora foi. Agora foi. Agora vai estar se manifestando. Eita. Meu Deus. Calma. Opa. 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 Tá aqui. Ah! Aqui. Já deu sinal. Por isso que eu pego sempre o meu papelzinho. Eu acho que ele não tá possuído, não. Acho que o demônio não tá nele. Eu acho que tá naquele que eu abri a porta que eu vi mexendo. Vamos lá. Epa. É nome feminino, né? Será que é uma... Uma drag queen, assim? É, minha menina. Nome não tem gênero. Outro dá pra pegar, né? Bonitinho também. Do the tech comfort hero. Eita. Eita. Acho que eu peguei coisa errada, né? Olha. Olha. Olha menina Batendo Agora Aqui né Vamos lá Meu Deus Onde é esse satanásio? Estou amarrado Estou possuída Ah Estou possuída Acho que é ele Meu Deus Este 4-4 O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tem que fazer o negócio de novo Porque o demônio Olha o demônio me atrasando Atrasando o meu trabalho Esse demônio vagabundo Filha da puta Não falei Na testa Tipo um G Não meu amor Não meu amor Não meu amor Está amarrado Olha está falando para eu ir para lá Não vou não Porque eu já sei quem é esse animal Eu já sei quem é esse fudido Já sei quem é esse desgraçado Já sei quem é É o Cebos Aqui 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 Pego a marca Clareou Ele desistiu Ele ficou com medo Que sabe que eu sou poderosa Eu já sei Já descobri Já descobri a sua artiman É você Satanás Eu não vou amar vovó Eu não Gente Já pego a marca Já queimo Esse corpo É esse corpo Gente Será que é esse corpo Eita Meu Deus Eu acho que é esse corpo Eu acho que eu já vou me arriscar Gente Será que eu faço Como é que eu coloco Eu tenho que colocar ele Eu peguei a marca Marca Tem certeza que é o certo? Gente Aquele outro também Eu estou em dúvida Aquele outro que abriu Teve uma hora Que abriu a porta Ali Do outro passado Eu também suspeito Daquele outro Eu acho que é aquele É aquele total Eu achei desde o início Que era aquele Só que eu fiquei com dúvida Nesse Porque ele está falando Está se manifestando Está fazendo coisa Vamos ver Meu Deus Me empurrando Eu hein Vai se foder Eu nem preciso Desse papelzinho Porque eu já sei Que é um cebo Já sei Que é um ceboso Velha Esse morto Tem uma malona Deve ter rolom Esse Esse é a malona É a maior Não gente Eu acho que é só impressão Viu Seria bom o demônio Possuir ele Para a gente Trepar Olha Meu Deus É ele É ele ali Eu já vou queimar Não tem mais Negócio não Aplicar hidratante Vai lá Para a geladeira Deixa eu pegar Essa marca aqui É Meu Deus Você agora Vai ser exorcizado Para descansar em paz A marca grudou nele A marca grudou Então é ele É melhor queimar Senão ele pode Me possuir Como é que eu tiro aqui Acho que eu tenho que fazer Acho que não dá Para tirar ele não Rebecca Olha ali Olha ali O satanás Rebecca 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 Ai 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 ... ... Gente, dá pra já queimar logo não essa porra? Filha da puta desgraçada Não dá, gente Acho que já deu por hoje Desiste, eu já tô possuída, gente E agora? Você é muito lerda, vai se foder, lixo Você tem que levar a mão a ela, filha da puta Gente, dá pra queimar, não? Eu quero queimar Meu Deus! Tem que queimar logo essa porra É, minha filha, vai se foder, filha da puta Vai queimar sim, você vai queimar Olha ele, já vai me possuir Ó, ele queim Eu buguei ele Porque eu joguei a coisa nele Ele tá bugado Eu joguei a marca nele Eu vi o que, filha da puta Eu joguei você Não, gente Não, eu fui possuída Eu estou no inferno? Eu estou no inferno Cadê o limite? Olha aí O satanás me olhando Olha, gente Olha, olha Olha o outro satanás aí Olha o satanás Os corpos Gente, mas eu ia queimar ele Que ódio Dava pra queimar logo Que ódio Não, não vou me entregar não, meu amor Não vou me entregar não Eu tenho que beber Você o matou Você o matou Você jogou fora o amor dele Com seu pecado egoísta Em seus momentos finais Ele lamentou sua existência Meu Deus Que tem coisa em relação Do pai dela Porque eu lembro Que o pai dela morreu Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa a ver É o pai dela Sai, eu não vou deixar Eu sou de Jesus Eu acho que vou deixar o corpo assim Com essa marca mesmo Foda-se Assim que eu puder pegar aqui Eu já vou queimando logo De uma vez Ou eu coloco depois Olha aí Olha aí Olha a besteira Eita Olha a besteira Estou possuindo Morri Não, mulher Levanta, levanta, levanta Você é forte Levanta, levanta Levanta Onde estou? O que aconteceu? Deixe-me ir O que você está fazendo? Desculpa Essa é a única maneira Que isso? Eu vou queimar Você é queimada Fui possuída Eita Agora eu estou toda engraçadinha Eu estou toda gozada Eu estou toda gozada Eu falhei em banir o demônio Gente, eu morri Gente, mas eu sabia que era aquele bicho Pelo amor de Deus Eu sabia que era ele Eu devia queimar, mas não estava dando para pegar a maca Não estava dando para eu pegar a maca E colocar ela na merda Da porcaria Da merda da cremação Agora que ela sabia que era ele Não é agora não, meu amor Eu sempre soube Ele estava com coisa Tem tempo? Esse jogo é de tempo? Estou viva de novo Ah, é tempinho, né? No começo falou o tempo E eu não prestei atenção Puta que pariu É que eu enrolei muito mesmo Eu enrolei muito mesmo